Paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez com o seu programa da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangelica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. E quem vos fala nessa oportunidade é o seu irmão em Cristo, Diácono Irmão Luiz Bezerra. E nós vamos hoje para a nona lição desse terceiro trimestre. O tempo passa muito rápido. A lição número 9 do dia 28 de agosto de 2022. A sutileza do movimento dos desigrejados. Tema tão importante e atual e nesta oportunidade está comigo meu irmão em Cristo, Diácono Irmão Eliezer, coordenador do campo aqui de Jaraguá do Sul das nossas escolas dominicais. Paz do Senhor Irmão Eliezer. A paz do Senhor Irmão Luiz, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. É uma satisfação novamente estarmos aí para mais essa lição maravilhosa. Tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Amém. E tema tão importante, a sutileza do movimento dos desigrejados. Tema atual, tema relevante, como todas as lições desse trimestre, meus irmãos. E o tema geral é os ataques contra a igreja de Cristo. Quantas lições importantes. Quantos temas a serem abordados. Nosso intuito não é adentrar em todas as questões técnicas de cada tema, mas sim dar subsídio prático a você, professor, a você, meu irmão em Cristo, meu nobre amigo, você que quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, de algumas práticas cristãs e teológicas que são importantes para o seu crescimento, para a sua identificação. E falar sobre desigrejados não é fácil, não é fácil. Mas nós vamos aqui pincelar um pouquinho, que envolve muita subjetividade também, né? Não queremos colocar nenhum rótulo aqui, nem taxar nada, né? Nem dar nenhum veredito sobre a questão da fé, questão da comunhão. Mas, por certo, irmãos, vamos falar coisas que, na grande maioria, são sintomas de que os irmãos, de que muita gente hoje se descambou, não quer mais um líder, não quer mais uma igreja, não quer mais uma denominação, não presta conta para ninguém, não comunga com ninguém, não congrega com ninguém. Nós vamos estar vendo sobre os desigrejados nessa tarde. E aí, irmãos, nós vamos primeiro fazer uma oração, é claro. O que é que o irmão Lezer, o senhor quer fazer uma oração nessa oportunidade? Amém. Vamos orar, então, falando desse momento aqui que nós vamos esmiuçar a palavra de Deus nessa lição. Amado Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Pai, reunidos nesse dia em que os nossos alunos, professores, estão acompanhando essa lição, Pai. Fala aos nossos corações, fala aos corações que estão ouvindo nesse momento essa programação EBD em dia, Pai. Te louvamos por tudo e te agradecemos. Amém e amém. E o nosso texto do Aure nesta tarde, Marisa, o senhor quer ler para nós também? Amém. Vamos estar lendo o nosso texto do Aure está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, na sua lição da Escola Bíblica Dominical, você pode nos acompanhar. Vai dizer assim em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume, de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E a nossa verdade prática? Nossa verdade prática diz assim. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Graças a Deus. Nós vamos adentrar a nossa leitura bíblica em classe, nessa oportunidade, que também está em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdadeiro coração. Em Tereza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel ao que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vê-los isto que vai se aproximando aquele grande dia. Aqui já fazia alusão à vinda de Jesus Cristo para a igreja, desde os dias dos nossos apóstolos, os apóstolos de Jesus Cristo já aguardavam de forma veemente a volta de Cristo e o irmão Eliezer. Eles tinham esse cuidado de que eles deviam estar unidos, juntos e congregados. A nossa introdução vai dizer o seguinte, nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecidos como sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que se dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a nenhuma igreja. Paradoxalmente, esse grupo religioso, que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tão pouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita-se reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas que possuírem estrutura organizacional são consideradas como apóstolas ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Amém. Que bela introdução aqui que o nosso comentarista colocou, Jack Monluís. Um dado interessante aqui, antes de nós entrarmos no nosso tópico 1, já para nós ganharmos tempo, um dado interessante aqui, Monluís, 9% da população brasileira se diz sem igreja, ou seja, não tem uma igreja que serve a Deus, que diz que serve a Deus, segue a palavra de Deus, mas não tem um pastor, não tem uma liderança sobre si, ou seja, é sem não estar numa igreja, ligado a nenhuma igreja, nenhuma denominação. Então, veja que dado, digamos assim, alarmante, vamos dizer assim. Não queremos aqui, como o irmão Luís colocou, não queremos aqui dizer o que é certo e o que é errado, queremos simplesmente colocar o que a palavra de Deus diz, o que nós devemos seguir, o que nós entendemos que deve ser feito, que nós devemos se posicionar sobre essa sutileza, esse ataque do inimigo diante da nação, diante da igreja brasileira, falando assim nacionalmente. E já entrando no nosso tópico 1, irmão Luís, a visão e prática do movimento dos desigrejados, um ensino anti-institucional, nosso subtópico 1, quero que só colocar alguns dados interessantes aqui do nosso primeiro subtópico, os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja, alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma, ou seja, eles querem trazer lá da igreja primitiva dizendo que lá não existia uma forma de governo, lá não existia o fato de você estar debaixo de uma liderança, na igreja primitiva isso não existia, mas a gente vai ver mais para frente que eles se cometem alguns equívocos aí, né, nessa questão. Equívocos desse tamanho, ou quase infantis, dizer que o nosso Cristo, né, é claro que nós somos a igreja de Deus, a casa de Deus, somos nós, nós como corpo místico de Cristo, a igreja, perfeito, mas a questão estrutural, a questão de ter um lugar para congregar, de ter um pastor para nos orientar, para cuidar das nossas almas, é bíblico, irmãos. Jesus, agora eles querem trazer um contexto de perseguição no Novo Testamento, a gente vai estar vendo lá na frente, para uma prática moderna, para uma prática dos dias de hoje. Muito pelo contrário, o povo foi Deus que instituiu o primeiro templo, Deus deu as medidas no tabernáculo, no deserto, Deus deu medidas, Deus deu diretrizes, Deus deu líderes, que eram os levitas, Deus deu um cronograma, organização, toda forma como o povo devia adorar a Deus. Nós sempre tivemos, e Deus sempre primou pela comunhão, irmãos. Não existe como, irmãos, você ser um lobo solitário servindo a Jesus. Vamos dizer, como eu disse no início da introdução, pode ser que exista algum caso esporádico por alguma necessidade atípica, mas você tem plena saúde, você tem recursos, você tem condições, tem uma igreja próxima, irmãos. Não tem desculpa para você ser alguém extra, extra-eclesiástico, vamos dizer assim, extra-igreja, você se autodenomina autossuficiente. Você não precisa de um pastor, porque você muitas vezes se considera mais líder, mais espiritual do que o pastor, eu já vou, não quero atropelar os assuntos, mas o importante é que a questão de organização, de princípios, de hierarquia, de submissão, tem tudo a ver com o céu, irmãos. Servir um ao outro tem tudo a ver com Deus, irmãos. Como a gente pode servir a Deus que não vê, não conseguindo servir o nosso irmão que a gente vê? É quase que um paradoxo, não tem como, irmão Eliezer, não tem como. E sabe o quê? Para nós encerrar esse subtópico, irmão Eliezer, qual a sutileza do inimigo aí? Eu estudando essa lição, podemos citar várias sutilezas do nosso adversário nesse contexto, mas uma delas é o individualismo, a pessoa não quer contato, a pessoa não quer relacionamento, sendo que Deus, ele criou o ser humano, ele nos criou para nos relacionarmos. Já lá do Jardim do Éden, nós já vamos ver esse relacionamento de Deus com a criação. Então, isso é muito lindo e, infelizmente, é, digamos assim, é desastroso quando a gente vê o ser humano não querendo, querendo esse individualismo para ele, dentro do contexto da igreja. Deus olha para Adão, Adão estava sozinho, Adão não tinha falta de alguém, mas Deus olhou para Adão e disse, olha, ele está sozinho, ele precisa de alguém. Então, nós somos, a psicologia também vai afirmar que somos seres sociais, precisamos uns dos outros, precisamos viver em harmonia, em comunhão e arrumar desculpas, achar defeitos para não ter uma congregação, não servir a Deus em um local, não cola, já não cola há muito tempo, irmãos, principalmente nós estamos, tanta gente, vamos ter uma lição, são 11, eu vou falar sobre redes sociais, nós estamos tão conectados, irmãos, mas muitas vezes tão vazios, tão sozinhos e tão solitários, o mundo nunca esteve tão conectado, mas nunca houve tanta depressão, nunca houve tanta solidão, irmãos. Então, fica aí, professor, o questionamento, provavelmente se a sua classe, né, se está domingo de manhã na escola dominical, é óbvio que ele já tem o hábito de vir à igreja, mas esse vídeo, por hora a Deus, que também chega muitos irmãos que estão em casa, você se acha a última bolacha do pacote, de repente, você se acha, você está procurando defeito em todos e em todos, para não servir na igreja, vou te dar uma má notícia, nem na igreja apostólica você congregaria, meu querido. Essa igreja que você procura não existe ainda, existe no céu, que vai ser complementada, mas aqui não. Então, pare de desculpas, deixe de dar desculpas para as outras, porque naquele dia não teremos que dar desculpas para ninguém. Amém, né? Vamos falando ainda do nosso subtópico 2, ainda temos alguns minutinhos ali no nosso relógio. Nosso subtópico 2, um ensino anticleral, anticlerical. Se por um lado os desigrejados, irmão Luiz, são contra toda a forma de institucionalização da igreja, por outro lado, contra também todo qualquer sistema de governo, aqui também já entra o que nós falamos, já no nosso subtópico 1, todo sistema de governo, todo sistema de liderança da igreja, eles não aceitam, simplesmente não querem. E o que nós entendemos com isso? Insubmissão. A pessoa não quer ser submissa ao seu pastor, ao seu líder, como o irmão Luiz citou, que é ser a última bolacha do pacote, bem colocado. E aí, sabe, a Bíblia mesmo trata essa questão, a única qualidade de animal que não tem líder é o gafanhoto. O gafanhoto não tem líder, o único. Se for, deixa aqui, não vou comparar, mas no reino animal nós temos lideranças, nós temos os cães que tem os líderes, nós temos no pasto tem os bois, as abelhas tem a abelha rainha, enfim, irmão, todo mundo tem liderança. E tem os cabras aí se achando tão santos, que não se submete a homens pecadores. A igreja de Corinto, irmão, você pode com o risco de entrar no mesmo erro que a igreja de Corinto entrou. A igreja de Corinto, irmãos, tinha os grupos, né? Um de Apolo, um de Paulo, um de Pedro, e para dizer, o grupo que mais dava problema é aquele que não servia a nenhum apóstolo, servia, diziam eles que só serviam a Cristo. Cuidado com essas desculpas. Meu Deus, né? Hebreus 13, 17, irmão Luiz vai dizer assim, obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por que isso? Para que não façam, para que façam com alegria e não gemendo. Tem tanta gente gemendo, fazendo com tristeza, porque insubmissão, insubmissão, essa é a palavra, é a sutileza que o inimigo usa hoje para agir no nosso meio. É verdade. O tempo voa, vossi, não tem como entrar muito profundamente nos nossos tópicos, né? Nós já vamos nesse momento chamar o nosso primeiro break e já já nós estamos de volta com a sua EBD em dia. Deus abençoe. Olá pessoal, quero fazer um convite especial a vocês. Eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul e todas as quintas-feiras nós temos aqui a Noite do Propósito, às 19h30 e você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. Separe um tempo de qualidade na sua vida e venha participar conosco dessa reunião abençoada. Você é bem-vindo em nome de Deus. E já estamos de volta do nosso primeiro bloco, agora com o segundo tópico que fala sobre a natureza da Igreja Neotestamentária. Jaclyn Mollezer. Isso mesmo. Aqui nós temos dois subtópicos, um organismo e uma organização, o nosso subtópico 2. Nosso subtópico 1 vai falar de organismo. Sobre a natureza da Igreja Neotestamentária devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Então, quando falamos de igreja, estamos falando, é claro, irmão Luiz, de um organismo vivo, organismo que se movimenta, organismo ali que não fica extasiado, que não fica morno, que não fica parado. Então, estamos falando de algo que se move, algo que está vivo dentro de nós chamado igreja. Então, isso que nós devemos entender e não devemos misturar as coisas. Ali ele continua falando assim que, assim a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertence a diferentes povos, tribos e nações. Não há acepção de pessoas. como um organismo vivo e espiritual. A igreja existe a parte de estatutos, aí que eu falei que não podemos misturar. A igreja como organismo vivo é uma coisa, como organização é outra coisa. É claro que uma vai complementar a outra e não pode deixar de ser assim. O organismo vivo e a organização, que nós vamos já falar mais à frente. Então, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social, governamental, humana. Então, é isso, irmão Luiz, que às vezes muitas pessoas, infelizmente, elas confundem. Elas entendem que a igreja é um organismo vivo, então, não existe organização. Não existe algo que deve ser uma estrutura, uma institucionalização, algo que um governo, uma liderança, isso não deve existir. Então, infelizmente, pessoas confundem isso no nosso meio. O fato que as mídias sociais estão aí, e por certo, se o nosso Senhor Jesus Cristo estivesse hoje em vida, se fosse hoje a vinda dele, ele usaria todos os meios e todas as tecnologias possíveis para propagar as suas parábolas, os seus ensinos, a sua mensagem de amor para a humanidade. Fato, irmãos. Só que isso, isso não deve e não pode ser trocado, irmão, pela comunhão. O Salmo de número 133 diz quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união, irmãos, viver em serviço, em servir um ao outro numa igreja, irmãos. Isso é um privilégio, irmãos. Estar entre os irmãos, mesmo sabendo, irmãos, que nós temos problemas, eu tenho os meus, e graças a Deus que eu estou ciente que eu tenho os meus problemas, e eu peço a Jesus que me perdoe pelos meus erros, que me ajude a melhorar a cada dia. Que o meu irmão também tem os problemas dele, irmãos. Mas isso não é desculpa para nós não estarmos entre os santos, a Bíblia dizia entre os santos, pedindo, interagindo. Tem gente que não se dá mais nem o luxo de sair de casa. Não, não, eu acho que vou escutar um hino aqui em casa, um culto. Irmãos, quando vê que passou agora, nesse período pós-pandemia, irmãos, o que sumiu de gente da igreja? O que apareceu de gente congregando em igreja virtual? E você está condenando? Não, eu não tenho esse parâmetro para dizer que a pessoa que serve a Deus com algum irmão, de forma virtual e tal, né? Para casos muito específicos, irmãos, para as questões muito específicas, é benéfico, irmãos. Agora, deixar de vir a igreja, ter uma igreja acessível e não vir a igreja, irmãos. Mais uma vez eu repito, é um problema. Questão de organização, como organização, irmão, é perfeitamente divino, irmão. Deus trabalha no meio da ordem. Deus gosta de ordem. Deus gosta de organização. Deus gosta de lideranças. Homens fiéis, é óbvio, né? Deus gosta de tudo isso, irmãos. Você estar aqui, claro, a gente fala, quando a gente fala de organização, é fato que existe o erro, existe também, mas não é por causa do erro que nós temos que condenar os acertos. Porque tem muito acerto. Questão de prestação de conta, de servidão dos nossos líderes, né? Enfim, irmãos, é verdadeiro isso. O problema é que a gente pega um mau exemplo e pega esse mau exemplo e acaba norteando nosso comportamento sobre o mau exemplo. Não, irmãos. Você é o mau exemplo, você descarta, você pede misericórdia e ora. Sega os bons exemplos. Viva, faça o que é bom, viva o que é bom, irmão. Mania de querer achar defeito em tudo, achar erro em tudo. Achar fagulho em tudo, irmãos. A Bíblia diz, Jesus disse, olha, para nós cuidar em tirar o cisco do olho do nosso irmão, porque muitas vezes a trave pode estar no seu olho. E aí você acaba não percebendo. E quem tem a trave no olho, irmão Eliezer, acaba não percebendo que é. É mais fácil achar defeito em tudo e em todos, não sabendo ele, coitado, que está carregando um jugo, uma trave pesadíssima sobre a sua cabeça. E como é que convence esse coitado? Como é que convence? Meu Deus, né? Tanta coisa que nós poderíamos falar, né? Falando de uma organização que o irmão Luiz aqui já falou, né? Sobre essa organização, né? Organização, a própria palavra já diz, algo organizado. Aí nós podemos citar o exemplo do nosso corpo humano. Somos organismo vivo, né? Somos vivo, temos vida, né? Se movimentamos. Mas agora, se nós olhar para o nosso corpo humano, é uma organização. Tudo está no seu devido lugar, irmão Luiz. Tudo está, é, tudo de forma harmônica. E digamos assim, quando eu for fazer um, algum a fazer, vamos pegar o exemplo da minha mão. Minha mão está segurando aqui a lição da escola bíblica. O meu braço está levantando a lição. Só que os meus dedos, todos eles estão segurando, né? Se eu tirar um dedo daqui, já vai desequilibrar. Ou seja, isso que é o sentido da organização. Todo mundo precisa estar unido, junto. A igreja unida, a igreja junta, precisa estar unida, em harmonia. Todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo na mesma direção, olhando para o céu. É muito simples, irmão Luiz. Aqui nós estamos em um grande ensaio de como será lá no céu. Como é que você quer ser uma pessoa que não quer congregar, não quer viver junto com o seu irmão? Se eu quero viver, talvez, longe do irmão Luiz, não quero congregar junto com o irmão Luiz. Ah, não, meu pensamento não é o mesmo do irmão Luiz, então eu quero distância. Como é que nós vamos chegar lá no céu? Como é que vai ser, né? Já pensou, irmão Aliezer? No céu é que é organizado. Fique imaginando, né? Aqui para vocês, você quer morar no céu? Claro que nós queremos, é óbvio. No céu é que tem organização, tem liderança. Depois das bodas do cordeiro haverá entrada do milênio, nós vamos ser reis, nós vamos governar com Cristo, com lideranças, com hierarquias. Mas, irmão, se tem um camarada que foi insubmisso, foi rebelde, não preciso dizer para você quem foi, né? A rebelião nasceu no coração dele. Então, cada vez que o espírito da rebelião entra em um coração, onde o Satanás acha chaguarida em um coração, irmão? Fique imaginando o Espírito Santo, olha o pecado original, rebeldia. A primeira referência a um erro foi a rebelião. E nós, muitos de nós, irmãos, se não vigiarmos, podemos adentrar por esse caminho da rebeldia, que é um caminho amargo, amargo para quem bebe dessa água, que o sangue de Jesus Cristo cubra nossas igrejas desse pecado tão terrível que é a rebeldia. E a maioria dessas pessoas que se diz não ter líder, não ter igreja, são pessoas rebeliadas, rebeldes, insubmissos, que estão sofrendo, batendo a cabeça, importa, importa, e não acha o eixo, enquanto não voltar para onde caiu, e acertar, pedir perdão. Não sei porque eu entrei nessa questão, nessa oportunidade, mas se você que me ouve, você se diz não ter igreja, não acreditar em homem, em pastor, em obreiro, você sabe que você está errado. Volte onde você estava, peça perdão aos seus irmãos, ao seu líder, para que Deus possa te restituir ao teu estado, em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma necessidade, né, irmãos? É algo que precisamos, né? Nosso comentarista finaliza dizendo aqui nosso subtópico 2. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras, sem disciplina, além de ser um mito, existe uma igreja sem liderança? Existe uma igreja sem regras? É preciso ter as regras. Ah, mas não está na Bíblia. Mas é preciso, meu irmão. Nem tudo vai estar na Bíblia. O que importa é que esteja em harmonia com a Bíblia. Devemos aqui também abrir um entre parênteses que não podemos, né, infelizmente, hoje muitos usam, né, da doutrina para estar acima da Bíblia. Usam a doutrina da igreja acima da Bíblia, infelizmente. Então, isso nós precisamos abrir esse entre parênteses e falar também, né? Então, é preciso que você entenda que existe e deve existir uma harmonia, né? Onde, primeiro, a palavra de Deus, aí vem a doutrina, onde há essa harmonização, onde há esse fechamento, né, essa organização, que tudo termina numa organização bem organizada como o corpo humano, né? Aleluia. Nós já vamos, estamos terminando agora o segundo tópico, mas volto a frisar, queridos. Nós vivemos em um reino e nós temos um rei que é Jesus Cristo. Salmo 24, que ele é o rei da glória. Ele trouxe a nós o reino dele. Quando oramos, Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Nós, como súditos do reino dele, é nós que nos moldamos as regras que esse rei estabelece. Lá tem regras, tem mandamentos, tem princípios e eles não são moldados ao nosso bem-querer. Nós é que nos moldamos para servir, para adentrar esse reino, para servir esse reino. E Deus não vai abrir uma, não vai dar uma colher de chá nem para mim, nem para você. Nós somos servos, nós somos escravos, nós somos aqueles que voluntariamente nos alistamos no exército de Cristo. Então, nós nos moldamos aos padrões que ele estabeleceu. Não adianta, é ele quem governa. E para mim, nem para você, Deus vai abrir uma brechinha lá, porque nossos olhos são azuis, ou são verdes, ou são castanhos. Isso não vai acontecer. Que Deus possa nos guardar, que nós possamos fazer como Cristo fez, dando o maior exemplo de humildade, servindo aos irmãos, lavando ao lavar os pés dos discípulos. Jesus foi o top, o top, como é prático hoje, o top, dando o exemplo. Quem quer ser maior, sirva aos irmãos, sirva à igreja. E nós já vamos, nesse momento, chamar o nosso próximo break, e já estamos de volta. Música 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 E já estamos de volta, no nosso segundo break, indo para a parte final. E nós vamos ver o terceiro ponto, a importância e a necessidade da igreja. Irmãos, a igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Efésios 2,19. Como igreja, como a família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja possui um comando. Falei sobre isso ainda há pouco. Comando, direção, regras, as quais deve-se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar a Jesus Cristo como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente com a igreja local. Agora, eu fico imaginando, para esses desafortunados irmãos, que Deus tem misericórdia, dessas mentes, o que seria de nós, de mim, de você professor, de você aluno, de você irmão em Cristo, se não fosse a igreja. Você lembra daquele primeiro contato seu com Cristo? Lembra quando você entrou, aceitou a Jesus? Ou você que foi apresentado na igreja, irmãos? Você nasceu no lar cristão, glória a Deus. Você foi trazido aqui à frente. Você foi ensinado. Você foi doutrinado. As professoras e os professores te educaram. Te ensinaram todas as parábolas de Jesus Cristo. As histórias da Bíblia. Tudo isso aconteceu no ambiente eclesiástico, no ambiente de uma igreja. Você só se rendeu a Cristo, na sua maioria, que é óbvio, né? Porque você veio à frente e declarou publicamente que você quer servir a Cristo. Você só entregou a sua vida a Cristo porque um missionário foi usado por Deus para abrir uma igreja, abrir um trabalho, para arrebanhar almas para o reino de Deus. Aconteceu comigo, sou fruto do desbravamento de um missionário, de um homem que abriu um trabalho, que abriu uma igreja, que eu fui lá e me converti. Agora, pensa você. Não tivesse as igrejas. Viver um povo reunido, sem líder, andando para lá, para cá, como eu disse antes, como gafanhoto. Bota, né? Bota na sua cabeça, meus irmãos. Reflita. Você que pensa desse jeito, e você, professor, pode usar esses termos mesmo. Reflita sobre isso, irmãos. Isso não é bíblico, não é de Deus. Não é do céu, irmãos. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos chegar nos bancos da nossa igreja e ter alguém que nos abrace, que ore por nós, que esteja ministrando sobre as nossas vidas. Fato. Fato. E aí, vem umas ideias sem perna e cabeça, dizendo que não precisamos de líderes, de obreiros. É óbvio que os meus líderes não são perfeitos. Também é óbvio que eu não sou perfeito. Também é óbvio que você não é perfeito. O que você não pode, que me ouve, aqui falando, falam para os professores, mas como material evangelístico também, o que não pode, é você viver essa vida que você está levando, sem querer submeter uma liderança. Com base, na verdade, você não percebeu que o diabo cegou o seu entendimento, que você está cego, achando só os defeitos, que o sangue de Jesus Cristo possa iluminar, te lavar, possa iluminar a tua mente. Já pensou? Glória a Deus pelas igrejas. Glória a Deus. Aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, de onde nós nos falamos, do nosso ministério, da Assembleia de Deus, missão conhecida aqui, nós temos 30 igrejas. E oxalá Deus que nós tivéssemos 60, irmãos. 60. Nós pudéssemos ter 60 igrejas de gente, de pessoas. Tivesse mais pessoas falando, mais pessoas interagindo. Glória ao nome do Senhor, que nós tivéssemos o dobro de membros, que nós tivéssemos o dobro de obreiros, irmãos. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Que o sangue de Jesus Cristo venha nos cobrir. Venha nos dar graça. A igreja, a organização é fantástico. Só a organização, só a sugestão não é suficiente. Como assim? Para salvar a vida do homem, essa organização toda só existe. Porque é um povo salvo, que foi alcançado pela palavra. Aí entra a questão do organismo vivo, que é o Espírito Santo que move, que preenche, que dá dinamismo a tudo que está acontecendo, e que está aqui. Sem Deus, essa obra não seria nada. Os nossos lindos templos, as nossas lindas convenções, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse Deus, em nossas vidas, neste lugar, nesses altares, irmãos, nossas pregações não alcançaria as pessoas que alcançam. Mas, oxalá Deus, que a nossa pregação continue sendo com o mesmo ímpeto, e que mais vidas possam adentrar, e que nossos tempos possam ficar pequenos, em nome de Jesus Cristo. Amém, né? Que lindo, né? Esse subtópico, família e igreja. Como nós falamos no tópico anterior, não existe organismo sem organização, irmão Luiz. E também não existe igreja, se nós não pensarmos em família. Igreja é uma grande família. Igreja é uma grande organização, é um organismo vivo, uma grande família. E o que é importante nisso, que o nosso comentarista coloca? Sentimento de pertencimento. Sentimento de estar junto. Reconhecer o que o meu irmão faz. Estar junto de dizer que bom que você está aqui, que bom de eu te ver bem, que bom que você está indo bem, que bom que você está nisso. Se você está triste, eu estou aqui dando o meu ombro para te ajudar, né? Eu estou aqui para ser o teu companheiro, estar junto contigo. É nessa hora que nós recebemos os incentivos, né? Aquelas ajudas que nós precisamos. Ali com a palavra, com o versículo bíblico, com algo que vai trazer com louvor, né? Esse sentimento de pertencer, esse sentimento de eu tenho uma família que serve a Deus, eu tenho uma família unida que está, que esta igreja é uma família que não tem aquele rancor, né? Não tem aquela mentira no meio, não tem aquela falsidade, que é aquela verdadeira comunhão, né? Aquela verdadeira harmonia que existe na igreja, né? Isso é lindo demais. Isso é muito bom nós podermos partilhar. Então, você, professor, incentive os seus alunos. Esteja sempre ao lado deles. Conheça os seus alunos. Esteja orientando eles o que eles precisarem, né? Aproveite esse momento para dizer a eles o que vocês precisarem. Aproveite para orientar os seus alunos no momento do culto, abraçar mais, a estar mais junto, a ter esse sentimento de pertencimento. Tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus às nossas igrejas se nós começarmos colocar isso em prática, né? Salientando, é óbvio, irmão, quando falamos de comunhão, de interação, é claro que nós temos que respeitar a questão da regionalidade, irmãos. É claro, nós vivemos aqui numa região colonizada por alemães, aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, região do Vale Europeu aqui próxima, né? Colonizada por europeus. É uma cultura diferente de muitas cidades, até mesmo do Estado, que ainda irá de outros estados, né? Essa questão de interação. Mas nada, nada disso deve ser barreira para que a gente não abrace, não interaja, não se importe com o irmão, não tem nada a ver com isso, irmãos. Nós precisamos estar interagindo. E esse lugar aqui, irmãos, esse lugar aqui é um lugar profético. A igreja de Deus, aqui há curas, aqui há milagres, aqui há transformação, aqui há palavra de vida, aqui há palavra profética, aqui o moribundo acha brigo para a sua alma. Quantas vezes nós chegamos aqui abatidos, irmãos. Uma palavra ministrada nesse púlpito aqui vai de encontro dos nossos corações e nós reanimamos, o Espírito Santo reanima o nosso coração. Aqui nós interagimos, nós nos alegramos, nós choramos também. Tudo acontece nesse ambiente aqui, irmão. esse ambiente aqui é sagrado, irmãos. Isso aqui é consagrado ao Senhor. Quando isso aqui é consagrado, quando a igreja é consagrada ao Senhor e é consagrada, quando a palavra é ministrada com autoridade, com a sua totalidade, irmãos, é impossível que não haja coisas extraordinárias. Esse lugar é lugar de coisas extraordinárias. É lugar onde a pessoa entra perdida e sai salva. A pessoa entra com a sua bagagem de pecado e aqui, muitas vezes, ela alcança perdão para a sua alma. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso se dá no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja e que Deus possa iluminar o nosso coração e a nossa alma, irmão Eliezer. Para entender essa questão de família, de ser uma família, sermos um em Cristo. Exatamente. E esse é o objetivo, esse é o propósito da igreja. Ali falando já no subtópico 2, como testemunha da salvação. Se não fosse isso, não teria sentido. Não teria sentido existir a igreja. Se não houvesse essa comunhão, a pessoa que não se sente fora, se sente ali, chega ali, é abraçada, é recebida. Já na forma, ali na porta, ali o porteiro, a pessoa que está ali na recepção, já abraça. Só aquele comprimento, aquele sorriso, irmão Luiz, já é algo que a pessoa já se sente abraçado. Aí, na hora do culto, você ouve a palavra que o irmão Luiz colocou aqui e você está junto, congregando, é algo que a igreja está fazendo missão. A igreja está cumprindo com o propósito, está evangelizando, está salvando, através de Jesus Cristo, ali que morreu na cruz do Calvário. Então, é preciso nós levantarmos cada vez mais alto essa bandeira de família, pertencimento, igreja, igreja, quando nós falamos de igreja, falamos de família. Imagine, irmão Luiz, você ser excluído da sua família. Imagine você simplesmente sair fora, sair e morar na rua. Imagine como é que fica a tua vida, como é que fica a tua vida financeira, como é que fica a sua vida na forma geral, em todos os âmbitos da sua vida. Então, é da mesma forma quando nós saímos da igreja. Simplesmente dizemos, olha, eu não tenho mais liderança, eu não tenho mais pastor, eu não tenho mais, não vivo mais sob uma submissão de alguém. Então, você não percebe. O que acontece é que muitas pessoas não percebem, mas elas andam espiritualmente desorientadas, seguindo a diversas coisas, comendo em qualquer prato, sendo servido em qualquer bandeja. Isso é forte, comer em qualquer prato, servido em qualquer bandeja, que o sangue de Jesus venha nos cumprir. Nós precisamos terminar mais uma aula, irmãos. A nossa conclusão vai em, nessa lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acredito ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. Que o sangue de Jesus Cristo venha cobrir nossos lares. Que a graça de Deus venha invadir nossos corações. Que você, professor, instigue. Óbvio, como eu já falei antes, você está falando para um público que automaticamente já vem à igreja. Essa pensagem deveria ser para os que não vêm à igreja. Mas esclareça isso aos seus alunos, ao seu público, que eles interajam e que o Espírito Santo possa convencer. Nós, de nós mesmos, nós não podemos fazer isso. Esse é um trabalho de convencimento, é o Espírito Santo. O que nós temos que fazer é orar para que nossos irmãos retornem e para que você conheça alguém com essa mentalidade que Deus possa fazer um milagre, que só a graça, irmão Lezé. só a graça. Então, vamos orar para nós finalizar essa lição maravilhosa que Deus venha a fortalecer-nos cada vez mais como família de Deus. Amado Deus, soberano Pai, agradecemos, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor ter falado aos nossos corações. Deus, talvez nós estamos falando a pessoas, Pai, que estão desencontradas, Pai, que não encontram mais uma solução, que não estão mais debaixo de uma liderança, Pai, de uma orientação. Deus maravilhoso, vai tocando, Senhor Deus, nesse coração, Jesus, trazendo, Pai, essas pessoas novamente, Pai, esses filhos pródigos, Senhor Deus, trazendo-os para os lares, para a família, que nós possamos como igreja, Senhor Deus, a cada vez mais abraçar mais, a desfazer, Senhor Deus, das diferenças, Senhor Deus, que o amor de Cristo, Pai, esteja cada vez mais em nossos corações, para que nós possamos partilhar dessa presença, dessa harmonia e dessa comunhão que há na igreja. Deus maravilhoso, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Eu já vou pedir aqui, nessa oportunidade, não esqueça de compartilhar esses vídeos, e não esqueça de dar o seu joinha, que ajuda muito na divulgação desse conteúdo, e que Deus possa te abençoar. E até a próxima EBD, EBD em dia. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL